Olá galerinha, sorriso, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu venho aqui com o segundo vlog, parte 2, pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado da parte 1. Desculpa não ter mostrado desde o começo, desculpa ter essa minha cara de bolacha que eu tô. Lembra que eu falei pra vocês que eu tomei o remédio pra não enjoar? Pensa num som que dá, parece que eu já vou pra glória, parece que eu já vou pro céu. E eu já sonhei, agora eu tô aqui na frente, ó, meu marido, o marido do mundo, tá, dirigindo. E agora eu vou mostrar a galerinha que tá vindo com a gente. E desde já, já dê like, comente, se inscreva no canal. O meu marido aqui, melhor motorista do mundo, olha gente, aqui a estrada, é céu e árvore, é isso aí, gente. Vocês já viajaram bastante tempo assim, ó. Aqui o Gabriel, meu sobrinho mais fofinho, a minha cunhada Barbie, enfim, né? Muito querida, tá, depois eu falo pra vocês. Esse nosso cunhado Paulo também aqui. Lá atrás, a minha sogra Anilda tá espremidinha. E o meu so... Ó, chocolate. Ó, chocolate. Vocês querem também e o meu sogro Anitadinho. Gente, ó, tava ali atrás também, tá, eu dormi lá. Ó, gente. Me ajuda aqui, chamamento. Segura aqui. Não, segura aqui. Oi, gente, tudo bem? A gente já chegou aqui, pronto, gravado por outra hora que eu cheguei. Mas agora eu vou mostrar pra vocês. É a primeira vez que eu venho num lugar assim, tirando leite na vaca. Acho que é assim que você faz. Vai ser bem legal, eu tô meio comenta. Vou mostrar pra vocês. Tio, vem aqui, tio. Ó, o Gabriel, ele vai lá, põe ninguém dentro de uma camiseta normal. Ó, amiga Daniela. Vem que você vai fazer as copas dele? Ó, tio. Tem nome? Tem nome? Eu não tenho. Tem nome? Eu acho que eu acho... É o nome dele. Tem nome dele. Pô, é a vaca da chifra. Vou cortar os bezeros lá que vocês estão lá. Ó, tem outro ali, tem os outros ali. Gabriel, ó, vocês tem que dar licença, eu vou entrar lá dentro. Vem, vem aqui, Odinho, vem. Pergunta pra ela como você. Eu vou ter ovo que apanhar o bezeros. Nós temos que ir pra lá. Um pouquinho pra cá, ó. Eles vão passar ali. O que que é isso? É a ração? Esse aqui é sal mineral. Ah, bezeros vai chupar. Olha. Bezeros. Aí eles comem isso. Esse aqui é sal mineral, é mineral avitaminado. Bezeros chupar. Não precisa as vacas, senão não dão tanto leite. Ai, bezeros. É uma cinda. Que legal. E ele não tem medo, né? Não, nós aqui ele desequence junto. Ele não tem medo. Gente, uma coisa que eu achei, as vacas às vezes obedecem mais do que o ser humano. Olha só. Ela não abriu aqui, mas todas elas, na hora que ela abrir, elas vão, não sei se é mãe de cada vez, elas todas juntas, vão pra cá, pro lado, pra comer. Bem interessante. Você viu, às vezes, nem o ser humano obedece tão bem e acostuma. Nesse chá já faz conta pra gente. Como é que funciona? Você vai abrir, elas vão entrar, elas vão sozinha? Elas vão abrir lá atrás, elas vêm pra cá. Cada uma, olha só, e sobe da gente. Vamos lá? Vamos lá? Tá filmando. Tá filmando. Tá filmando. Ele vai vim de cima. Olha só, mamãe. Olha, gente, agora ela vai tirar o meio. Olha como é que funciona. Na minha cabeça era só puxar assim, mas não é. Olha que legal. Uma marca. Mas você quer sentar? Pode sentar tranquilo, meu. Não, 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 não. Não. Olha, gente, eu tenho que ser carinha. E olha como é que faz, meu? Como é que funciona? É só colocar nelas, aí, pai. Que legal. Tá tirando o meio, meu? Aí vai pra cá. Olha no balde. Interessante. E vocês já viram que você estirado leite assim? Eu é a primeira vez. Me contem o pouco da experiência de você. Eu tô sendo bem diferente. Bom, gente, espero que nós estivéssemos tão bom, mas eu vou deixar ele aqui atrás. Aqui é esse meio de grandão. Depois que eles tiram ali, acho que eu vou ficar aqui inteiro, né? Aí a empresa que está no outro dia, vai se ver com as pessoas. Nossa, o diferente na minha cabeça era de outro exemplo. Vai ser legal. Olha, a gente tá nessa área aqui. Qual o nome disso, você vê? É um lago? O que é aqui? Aqui é um tanque de peixe. Aqui desse tamanho. Ali é minha sogra, meu cunhado. Aqui é meu marido. Ali é meu cunhado. Estão tentando pescar. Até agora, meu nenhum. Mas, vão conseguir. Assim, eu espero. Aqui nessa sacra que a gente tá. Aqui no Paraná é bem grande. Essa abelha falou até. Ó. Vamos ver se algum dos peixes vão querer dar um eixo pra gente. Comer ou tua minhoca? Ó, os peixes aqui estão comendo as minhoca e nem moram. Você tá vendo? Até os peixes de hoje são espertos. Ai, vamos esperar, né? Se que apareça, eu mostro pra vocês. E aí, vamos ver se é o nosso vlog. E esse foi o nosso vlog, parte 2 da viagem. A gente demorou mais ou menos 8 horas. A gente foi no carro e fez algumas paradas. E contar pra vocês a minha experiência com remédio. Deu certo. Eu dormi bastante. E eu não dormi bem. Não passei mal. E desde já, dê um like. Se você que é novo. Se inscreva no canal. Compartilhe. Comenta aqui embaixo. Me conta sua experiência. Se você já foi numa chácara, assim. Conta pra gente. Tudo bem é legal. Até o próximo vídeo. E não se esqueça. De dar o like. De dar o like. Comente. Compartilhe. Com seus amigos. Curta o nosso contente. Vá no Instagram. Garota Sorriso. Youtuber. E fique ligado no próximo vídeo, que é o vlog, parte 3. Tchau. E até o próximo vídeo. E o próximo é do casamento, tá?